O combinado era ser só uma ficada Agora tá batendo ponto na minha casa Até que eu tô gostando dessa danada Mas a soltada paga de apaixonada Todo mundo sabe que se namorar estraga Tá viciada, hein? Tá viciada na minha botada Tá querendo a noite inteira sequenciar de volta, volta, toma, toma até de madrugada Tá viciada na minha botada Tá querendo a noite inteira sequenciar de volta, volta, toma, toma até de madrugada Isso daqui é o bebê na voz O combinado era ser só uma ficada Agora tá batendo ponto na minha casa Até que eu tô gostando dessa danada Mas a soltada paga de apaixonada Todo mundo sabe que se namorar estraga Tá viciada, hein? Tá viciada na minha botada Tá querendo a noite inteira sequenciar de volta, volta, toma, toma até de madrugada Tá viciada na minha botada Não passa a vontade não, só vem Tá viciada na minha botada Tá querendo a noite inteira sequenciar de volta, volta, toma, toma até de madrugada Tá viciada na minha botada